Saudações rubro-negras, Evandro na área trazendo notícias e é claro, você sabe disso, torcedor rubro-negro do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos, mas antes de mais nada vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal tem muitas pessoas que passam aqui, vê o vídeo e não é inscrito se inscreveu? Amassa com força o dedo no like, compartilhe e nunca se esqueça de acionar o sino das notificações dito isso família, e sim, eu venho para as notícias de hoje, sextou e sextou da melhor forma já vou começar falando dos meninos do Ninho, garotos do Ninho, os cria, é eles ganharam ontem aí e passaram para a final da Libertadores Sub-20, tá bom? é uma final inédita para os garotos e vai disputar a final aí com o Boca Juniors logo com quem, né papai? Brasil e Argentina, é isso mesmo, Mengão e Boca Juniors na final da Libertadores Sub-20, né? Flamengo que ganhou de virada aí com o capitão Iago, dois gols, um de pênalti e um aí numa bola cruzada na pequena área, cabeceando e a cabeçada fatal aí e dando essa vitória ao time do Flamengo, parabéns aí a garotada do Ninho e vamos para cima deles, Mengão, a final vai acontecer aí, acho que no próximo, dia 17, isso dia 17 às 3 horas da tarde, horário de Brasil, vamos para cima dele, Mengão, para cima deles, é isso mudando totalmente de assunto, o Flamengo resolveu aí sim, falando já, continuando, nem mudar tanto continuando, falando de garotos aí do Ninho, vou falar sobre o Igor Jesus, isso mesmo, o Flamengo está providenciando ainda essa semana ou na próxima, início da próxima semana, já vai fazer a renovação de contrato do Iago Igor Jesus, tá? Até 2027, por mim, renovaria até 2050, não podemos dar mole com esse garoto assim como foi com o João Gomes, João Gomes foi muito rápido lá para fora, tinha que ter ficado mais um pouco aqui dentro do Flamengo, mas agora temos aí o Igor Jesus e o Flamengo já vai renovar até 2027 com o garoto e isso tem que ser feito sim, agora sim, vamos mudar totalmente de assunto e falar sobre a choradeira porque o Vasco conseguiu aí jogar no Maracanã, né? Não sendo mandante, vai jogar novamente no Maracanã sendo beneficiado, praticamente beneficiado, até porque jogando no Rio de Janeiro vai ter mais torcedores aí do Vasco para poder ir ao Maracanã, mas o pedido foi feito aí pelo Nova Iguaçu e o consórcio Maracanã concedeu o Vasco e Nova Iguaçu jogar novamente no Maracanã, coisa que não havia objeção alguma até porque existe uma cláusula, infelizmente existe essa cláusula que Flamengo e nem Fluminense podem proibir outros clubes de jogar no Maracanã e isso sirva de alerta o quanto antes temos que ter o nosso estádio, já passou da hora, já passou da hora vamos fazer esse estádio, pague logo esse terreno e vamos construir BRB está disposto aí a fazer uma injeção de quase 700 milhões ao Flamengo para a construção do estádio, o terreno está em torno, girando em torno de 250 milhões ou 200 milhões, não sei, paga e constrói logo esse estádio, vamos ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito aí, a gente faz vaquinha, cada um compra um tijolo e vamos montar logo esse estádio porque já passou da hora, mandando somente de assunto para falar agora sobre o Oscar galera, já vim trazendo essa notícia e o Oscar provavelmente não fica mais na China e quer retornar ao Brasil, destino, Inter ou Flamengo? Inter ou Flamengo? A vontade do jogador é o Flamengo, o Flamengo já fez várias investidas no Oscar mas sempre é aquela cortina de fumaça, ele passa e vai, ele passa e vai, nunca continua mas dessa vez não vai ter essa situação, até porque o jogador termina o seu contrato no final do ano com o Xangai Port lá na China e ele não vai renovar, quer voltar ao Brasil e o Flamengo está nessa frente aí com o Internacional, o Internacional vem fazendo várias investidas conversando com o atleta, conversando com o empresário do atleta, porém a vontade do jogador é vir para o Flamengo vamos ver o que vai acontecer no final de tudo pergunto para você, torcedor Bruneio, que está me assistindo agora, vale a pena? lembrando, o jogador hoje tem 32 anos, ano que vem completa 33 anos, meio de campo, muito habilidoso mas vale a pena trazer o Oscar? deixa aqui nos comentários, o seu comentário para o canal é muito importante galera, as notícias de hoje são essas, eu vou ficando por aqui antes de, tenho que enfatizar com você, torcedor Bruneio, não posso deixar de sair daqui sem falar isso se inscreva, família, e deixa o like, o seu like é muito importante para que o YouTube recomende mais os meus vídeos para outros rubro-negros, tá bom? vou ficando por aqui, saudações rubro-negros, fiquem todos com Deus, fui família!